Meu coração tá pisado O que você faz, deixando a tristeza em bênção, até para nunca mais Moreninha linda, tô meu bem querer, é triste a saudade longe de você Moreninha linda, tô meu bem querer, é triste a saudade longe de você O amor nascer sozinho, não é preciso plantar A paixão nascer no peito, vai se dar de moia Você nasceu para outro, eu nasci pra te amar Moreninha linda, tô meu bem querer, é triste a saudade longe de você Moreninha linda, tô meu bem querer, é triste a saudade longe de você Eu tenho meu canarinho, que canta quando me vê Eu canto por ter tristeza, canário por padecer Da saudade da floresta, é saudade de você Moreninha linda, tô meu bem querer, é triste a saudade longe de você Moreninha linda, tô meu bem querer, é triste a saudade longe de você Moreninha linda, tô meu bem querer, é triste a saudade longe de você Moreninha linda, tô meu bem querer, é triste a saudade longe de você Moreninha linda, tô meu bem querer